Olá a todos e todas, eu me chamo Fernando Porfírio, sou estudante do quinto semestre do bacharelado interdisciplinar em cultura pela UFRB e vim apresentar a vocês a minha pesquisa de iniciação científica sob orientação do professor Sérgio Ricardo Oliveira Martins. O título da pesquisa é Construções Performáticas na Festa de São João de São Tamaro, linguagens, espaços e correlações. Introduzindo o trabalho, o São João é uma das maiores manifestações festivas do nosso país, tendo maior expressão na região nordeste, onde ocupa lugar de destaque no calendário festivo de um grande número de cidades. Na região do Recôncavo da Bahia, região de grande efervescência festiva durante o período junino, o São João segue um caminho recorrente de espetacularização festiva, construindo polos festivos importantes no território baiano. Essas festas exercem centralidade na vida social das cidades e envolvem diversos agentes e intencionalidades no processo contínuo de organização e reorganização do espaço urbano. Ainda é recorrente a estratégia de dinamização econômica e cultural, o que tem propiciado a perenização e expansão desses eventos juninos e a sua potencialidade em produzir linguagens específicas. Essa pesquisa optou por delimitar as festas juninas no espaço urbano, identificar e entender as suas construções performáticas na dinâmica festiva. Nesse sentido, teve em vista o estudo de casa da festa de São João em Santa Mara, Bahia, localizada no Recôncavo, por seu extenso e diversificado calendário festivo, fortemente influenciado pela dimensão religiosa, o seu patrimônio arquitetônico e histórico-cultural, além das diversas expressões da cultura afro-brasileira performatizada nas ruas da cidade. Nosso objetivo foi pesquisar e analisar as construções performáticas na festa de São João de Santa Mara, Bahia, à luz dos conceitos de festa e performance. Na metodologia, utilizamos como aporte metodológico instrumentos de pesquisa de cunho qualitativo, tais como entrevistas semestruturadas e a observação indireta da festa, por meio de documentos e imagens de múltiplas fontes. A observação indireta não foi uma opção devido à não realização da festa em decorrência das restrições sanitárias. Foram importantes também, como base teórica conceitual, artigos científicos, teses, dissertações sobre a temática pesquisada. Bom, tendo em vista o nosso objetivo, foram identificados e analisados dois eventos performativos que ocorreram em meio à festa junina. A celebração à Santa Mazorra, que é uma festa, uma manifestação cultural popular do bairro Trapiche, e que celebra artisticamente um ritual em homenagem a uma santa que faz prosperar os alambiques e a cachaça para os cachaceiros. E o bloco Cangaceiros da Alegria, que é uma manifestação festiva coletiva realizada entre familiares, amigos e moradores do bairro Bonfim, e que ocupa os principais espaços de centralidade festiva em Santo Amaro, expandindo esses festejos juninos em seus lemas, cantos, batucadas, criatividade e muita alegria no sentido de pertencimento à cidade. Aqui estão a foto das duas manifestações identificadas. Resultados e discussões. Bom, a festa se configura por dois circuitos oficiais, Amparo e Trapiche, sendo o primeiro no centro da cidade e o segundo em um bairro considerado de área periférica. Os dois circuitos exercem complementariedade ao passo que exercem funcionalidades distintas, variando desde uma estética mais tradicional à inovação dos espetáculos festivos. Como vocês podem ver no card, estão aí essa complementariedade entre os dois circuitos, sendo que ao mesmo tempo eles são muito distintos, né? A gente chama isso de multicentralidade festiva. Bom, os resultados propiciaram o maior conhecimento dos fazeres e saberes festivos no São João, em Santo Amaro, a partir de pessoas organizadas em bairros, em grupos de bairros, com uma significativa capacidade de renovação no âmbito da festa na contemporaneidade. Concluímos que a festa estudada é claramente muito maior do que o período de sua realização no mês de junho. As pessoas, grupos festeiros dos bairros, vivem a festa e a expectativa da festa. Tem esse panorama temporal mais amplo, que inclui o ciclo festivo e não apenas os dias da festa, não se compreende o ambiente festivo e as suas articulações no espaço urbano em Santo Amaro, em que a dinâmica festiva implica territorialidades e funcionalidades fundamentais à economia e culturas locais. Legenda Adriana Zanotto